E aí, caro prevencionista, muito bem-vindo ao canal SST na Prática. Vou te pedir um checklist, não um checklist de segurança, mas é um checklist aí de coisas básicas, de inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificação aqui pra poder seguir sempre os nossos conteúdos e sempre se atualizar das coisas que a gente posta. E também conhecer as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Equai, e conhecer o nosso site, sstnapratica.net. Bora pra vinheta! Então tá, pessoal, vamos aqui pra questão do concurso DNR7. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido como PCMSO, é essencial pra proteger a saúde dos trabalhadores, identificando precocemente possíveis danos à saúde relacionados ao trabalho. Além disso, o PCMSO contribui pra prevenção de doenças ocupacionais, subsidiando a implementação, a implantação, de medidas preventivas e proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR7, estabelece a frequência pra exames periódicos em empregados, expostos a riscos ocupacionais, identificados e classificados no PGR, o Programa de Enunciamento de Risco, e importadores de doenças crônicas que aumentam a sucessibilidade a tais riscos. Segundo essa norma, o exame periódico deve ser realizado nesses empregados a cada seis meses ou a cada três meses a critério do médico. Nunca vi... Pra frente, né? Ano ou a intervalo menores. Ano, porque é anual, né? Ano ou a intervalo maiores. Três anos ou a intervalos menores. Três anos ou a intervalos maiores. Tudo a critério do médico. Qual é a tua opinião da periodicidade dos exames de saúde ocupacional? Seis meses ou a cada três meses. Letra A. B. Anual ou a intervalos menores. C. Anual ou a intervalos maiores. C. Três anos ou a intervalos menores. E. Três anos ou a intervalos maiores. A critério do médico responsável. Todas as opções. E aí? Dez segundinhos contando agora. Pra você refletir e escolher aí qual opção. A. B. Opção C. Opção D. Ou opção E. Já decidiu? Passou os dez segundos. A resposta é... Vamos lá. Resposta B. Anual ou a intervalos menores. A critério do médico responsável. Porque lá na norma fala. Para empregados. DNR 7. Para empregados expostos a riscos ocupacionais. Identificados e classificados no PGR. E para portadores de doenças crônicas. Que aumentem a susceptibilidade das riscos. É a cada ano. Ou a intervalos menores. A critério do médico responsável. Beleza? Barbadinha. Não tem mistério. Então. É isso. Logo logo. Tem mais vídeo no canal. Se inscreve no canal. Dá o teu like. Compartilha esse vídeo. E muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E aí E aí Obrigado.